A reforma da Previdência foi um dos destaques na Câmara dos Deputados durante a semana. Na última quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvido na Comissão Especial da Casa, que analisa o mérito da proposta. Vale ressaltar que a comissão terá o prazo de 40 sessões do plenário para discutir e aprovar um parecer sobre a matéria. Titular do colegiado, o deputado federal Capitão Wagner fala sobre os trabalhos da Comissão Especial. Ao comentar suas expectativas, o parlamentar volta a defender mudanças em alguns pontos da proposta. Confiram. Na Comissão Especial, a gente vai ter menos conflito e mais solução. A CCJ ficou registrada por conta dos confrontos que ocorreram entre a oposição e base do governo e pouca coisa foi produzida, um tempo elástico, 62 dias na CCJ. A expectativa é que o período em que vai ser discutido na Comissão Especial Reforma da Previdência, a gente possa apresentar soluções para o problema da sustentabilidade da Previdência. Não adianta a gente se preocupar só com a questão fiscal e esquecer, logicamente, o impacto social que essa reforma vai ter na vida de 200 milhões de pessoas, que são todos os brasileiros que, logicamente, vão ser atingidos pela reforma. Então, a expectativa é essa. Por conta dessa amplitude da discussão, não será votada na comissão ainda nesse primeiro semestre, vai ficar para o segundo semestre e a gente espera levar para o plenário algo que seja absolvido pela casa e a sociedade possa entender como, de fato, é o necessário e não essa proposta que chegou, sem debater com a sociedade nem com o parlamento. Retirar essa questão da capitalização. A gente quer garantir a manutenção dos direitos do agricultor e dos beneficiários do BPC também. A gente quer discutir melhor essa questão da mulher. A gente quer garantir a manutenção do abono salarial que é pago ao trabalhador que ganha até dois salários mínimos e, pela proposta, esse trabalhador que não é privilegiado vai perder o abono salarial. Então, são pontos que a gente quer discutir e espero poder contribuir muito nessa discussão.